Quer vir aqui na cordilheira? Nosso dropzinho. Vamos. Ficou tem cara. Eu também. Comigo? Eu vi eles paraquedando. Tá aí com você? Tá nessa casa aqui. Só tem um, acho, comigo. Ah, tá de sabre. Ah, tá de sabre. Ah, eu vou ficar de longe. Aí a gente faz o seguinte. A gente pressiona de longe dele. Que aí a defesa acaba. Ah, ele tá saindo aqui por trás. Só tem um cara. Cadê o duo dele? Não tô vendo esse cara, mano. Olha ele ali. Olha ele ali. Ah, eu tô tomando a bala do amigo dele. 33 no cara. Ah, eu morri. O amigo dele tá aqui embaixo. Ah, não. É ele. Boa, MT. Boa. Achamos a fraqueza do tap. Trap. Fiquíssimo aqui. Boa. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, tá morrendo. Ai ai. Toma da trepa aí, amigo. Ele não contava. Enfrentar um Stormtrooper. Que sabe enfrentar o Jedi. Tem cara lá no fundo. Tô vendo. Colocou quatro paredes. Tá mirado, tá mirado, tá mirado. E... E jogou granada, mano. Nossa, nossa, nossa. Tomou a mão das costas, MT. Nossa. Olha esse cara. Matou eu. Estranho. Ah, Stud. Paro demais, mano. Aí, estrela tem mesmo. É. Isso que eu fã. Pelo menos ali... No máximo tem três caras ali, né? É. Tinha uma duo. Aí tem... Ah, isso que eu fã. Pelo menos ali... No máximo tem três caras ali, né? É, tinha uma duo. Aí tem... Tenta pegar seu cartão, mano. Tem 18 segundos. Mas não precisa, mano. Se... Se estiver no meio do... Da zona aí, pô. Peguei, peguei, peguei. Boa. Obrigado. Você tá no meio do. Mas é meio... Nossa, o cara ficou na vida, velho. 17, mano. Eu tenho shield pro Luiz e pro Diego. Se vocês não acharem, vocês tenham comigo depois. Depois, a hora que você me reviver na vã. O Luiz tá voando aqui pra mim ainda. Mas a gente tem que tomar cuidado pra não morrer pro Stormtrooper. Porque os caras acertam a bala. Ah, mas eu acho que pra morrer só metendo arma mesmo. É que a gente queria matar os caras na picareta aí. Não foi muito efetivo. Várias vezes, mano. Várias vezes. É, a gente chegou sem arma. Eu tô indo, velho. Você tá indo, Diego? Eu vou te ajudar, velho. É só você matar um, você já consegue botar seu standart aí. É, fica indo pra um lado e pro outro que não te acerta. E aí, tem shield. Toma os dois shieldão, mano. Eu tenho, eu tenho list. Eu tento, velho. Mas se tem dois shieldão, velho, manda dois shieldão. É, mano. Não compensa mais você levar o shieldinho. Ah, eu não acho. Eu acho que é, mano. Se você levar dois shieldão, depois você não vai conseguir tomar mais, velho. No meio da treta, já era. Adeus, viola. Ah, você toma na cabeça aí. Eu tomo aí. Calha sua boca. Então tá, então toma. Matheus, pare de opinar porque você está de fora. Meu Deus. Pesadíssimo no SPVP. É, MT, não vai dar pra postar vídeo amanhã. Obviamente, a edição está ficando cada vez mais complicada, MT. Pois é. Basicamente, se um vídeo de Amina terá aproximadamente 10 segundos. Então ainda foi ousado. Builder e metalzão aqui. Foda-se. O cara tá pronto pra segurar build mesmo. Tomei, tomei, tomei. Porque o Diego me fodeu. Tinha que ser o Diego, caralho. Alguém tem shield? Eu tenho. Ah, meu Deus. Estou fechando a sua cara, velho. Ai, Luiz. Fechou mesmo. Daí foi a hora que eu tomei o tiro. Pegue um shieldinho. Meu Deus. Eu não acho engraçado essas coisas. Eu acho, mano. Eu morri de qualquer jeito. Ah, o cara tá protegendo. Se não tem que sentar uma bala nele, ele tá protegendo. Eu não sei. Tem um cara descendo a build. Queita de sabre. Espero que você joga no nosso time. Ah, o Diego. Fui. Aham. Diego aí. Chama atenção. Ah, o cara tá... Pint. Oh, porra. Eu tô defendendo um arrombado. Vai sair muita pelões. Esse sabre, mano. O cara tem ela. Tem que ter granada aí? Pum. O cara tem sabre. Quase que o Diego causa outra catástrofe aqui. Presta atenção no que você tá fazendo, parceiro. Tem cara atrás da gente aqui, tem cara atrás da gente. Tomei sniper, Luiz, cuidado, não põe a cara que a gente tá marcado. Tô fechando o rolê ali. Tá, boa. Boa, Diego. Vão entrar uma bala, eu fico desacreditado com essa merda. Nossa, ó, tem cara ali ó, naquela build ali ó. Nossa, o cara tá miradaço, velho. O cara descendo aqui ó. Rasguei, 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 rasguei. Dei 32. Gastei um paint pra dar 32. Tenho. Joga, 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 é hora de jogar. Boa. Valeu, Luthi. Flexiona, flexiona, flexiona. Tá subindo aí ó. Matei, matei. Batei um. Fica com a shot na mão, Diego. Eu tenho outro. Nossa, tem muito. Vai que é sua. Alizei o cara. Ó, ó, ó. O cara é sua esquerda, Diego. Olha, tá embaixo. Batei um. Morreu. Pega as suas, mano. Ai, cai. É incrível como esse. O cara tá em cima, em cima, em cima, em cima. Ó o maluco aqui ó. O maluco vai penalizar eu aqui. Tem um cara que não sabe o dele, Diego. Tem um cara que não sabe o dele, Diego também. Ah, não é possível. Os dois tão de... Os dois tão de... Os dois tão de... Ele tá defendendo. Pressiona ele aí ó. Ó o cara aí, o cara aí, o cara aí, o cara aí. Entrei. Suas, mano. Falta um só, eu acho. Boa Felipe. Sobe, sobe. Boa Felipe. Ah. Amigo. Caralho. Mais um cara, não mais dois. Eles tão em cima. Ah, aconteceu... Nossa, é material só madeira agora. Aqui. Ali embaixo ali ó. Aqui ó. Faz a jogadinha do Pugaboy. Ninguém tem granada? Não. Tá aí. Ah, eu vou quebra. Passa em cima agora. meta-c reverendo. Tem, 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 tem... na vida, oferta. Na vida. Na vida. Nossa, os dois estão muito na vida mano. O que é isso? Cuidado aí. Ih, agora é o mesmo time. Vai dar uma trap, vai. Acho que tem mais um. Só mais um. Batei. Boa! Boa! Tava trap dele ali, eu falei, é hora. Boa! Caralho. Não é endgame, mas durante a partida toda só não dei.